E o deputado Felipe Barros, meu quase chará, eu sou Felipe com E, como se diz aqui em São Paulo, a gente fala é mesmo, Felipe Barros com I, relator do PLN 1 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária 2019, acatou a emenda do colega Guilherme Derrit de restringir a aquisição de novos automóveis para ex-presidentes. Olha só que interessante, Derrit apresentou emenda para que no que tange aos ex-presidentes da República não poderia haver troca de veículos caso esses tenham perdido o mandato, como no caso de Dilma Rousseff ou sofrido condenação criminal como Lula. E a matéria pode ser votada nessa terça-feira na Comissão Mista de Orçamento. E trouxemos aqui para participar ao vivo de Os Pingos nos ex-pelo FaceTime o capitão Derrit, o Guilherme Derrit, deputado federal do PP daqui de São Paulo. Boa noite, capitão. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Felipe. É um prazer estar falando com vocês aí nos Pingos nos Is. Uma boa noite a todos os telespectadores também desse programa aqui. Tem grande admiração nacional. Muito obrigado, deputado. E todo mundo quer saber, a gente já debate há muito tempo aqui no programa, os privilégios para ex-presidentes da República. E no caso, evidentemente, de presidentes que já sofreram impeachment ou condenação, as pessoas costumam ficar mais revoltadas ainda que haja gastos ou mordomias para eles. O seu projeto vai justamente contra esses privilégios, não é isso? Na verdade, eu apenas estou atendendo um anseio da população. Ninguém aguenta mais os privilégios a políticos. E eu posso falar que o primeiro ato público meu na Câmara Federal foi abrir mão da minha aposentadoria especial. Então, eu tenho moral para falar sobre privilégios. Haja vista que eu cortei, talvez, o que seja o maior privilégio dos políticos. E com relação aos presidentes da República e ex-presidentes, eu quero deixar claro que isso não é uma medida... A gente valoriza, acho que toda República tem que valorizar uma pessoa que chegou ao cargo máximo do Poder Executivo, respeitando-a pelo tempo que ela se entregou à nação. Agora, essa pessoa, ex-presidente e ex-presidente da República, também tem que dar um exemplo. E nesse sentido, atendendo até um princípio constitucional previsto no artigo 37 da moralidade, esses ex-presidentes da República têm que dar bons exemplos. Então, não podem ter sofrido impeachment pela prática de crimes comuns ou crimes de responsabilidade ou infração eleitoral. E também, no segundo caso, não podem ter sido condenados por algum colegiado, mesmo após o exercício do seu mandato, em virtude de infração cometida no exercício do cargo do presidente da República. Então, o que a gente está fazendo é justamente moralizar e entregar o anseio da população. Dizer, olha, quer ter veículo esse presidente da República? Seja exemplo, não cometa crimes. Acho que isso daí não foi nem só uma vontade minha, eu apenas coloquei no papel o anseio de milhões de brasileiros. Agora, se eu só tirar uma dúvida, deputado, antes de passar a palavra aqui para o nosso Augusto Nunes. Eles já têm veículos disponíveis. Isso seria só para restringir a aquisição de novos, é isso? Exatamente, aquisição de novos veículos. Infelizmente, é uma gama de benefícios que eles possuem. Inclusive, aqueles que estão cumprindo pena na prisão têm direito a seguranças, têm direito a cartões que ele pode disponibilizar e usar para custos. Então, o que cabe a nós agora da nova legislatura é restringir ao máximo, evitando que novos benefícios sejam prolongados para as pessoas que cometeram crimes, mesmo aqueles que ocuparam o cargo de presidente da República. Deputado Augusto Nunes, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Augusto. É um prazer falar com o senhor. Muito obrigado. Deputado, quando um ex-presidente está preso, como é o caso do Lula, esse carro fica com quem? Fica com a família, é isso? É uma boa pergunta, viu? Infelizmente, eu não sei te responder, Augusto. Mas é uma coisa tão revoltante que não só o veículo, mas e os seguranças? Onde estão os seguranças que o presidente da República tem direito? São essas coisas que o Poder Legislativo, até pela sua função princípua de fiscalização do Poder Executivo, tem que começar a colocar no papel. É como eu disse, é inadmissível uma pessoa que comprovadamente cometeu crimes, e o crime e a lei, ela serve para todos e tem que servir para todos, e graças a Deus no Brasil isso está mudando, inclusive para os políticos a lei, ela está sendo aplicada, é inadmissível que tenha veículo, que tenha segurança, enfim. Segurança de carcereiro. Eu não sei te responder. Segurança de presidiário é carcereiro, né, Augusto? Exatamente, ele já tem segurança lá, não precisa de mais nenhum. Agora, os pagamentos são feitos, né, deputado? Regularmente, eles recebem esse dinheiro. Recebem o dinheiro, e como vocês frisaram, se tem alguém que está seguro no Brasil, mesmo com essa onda, infelizmente, né, eu falo por conhecimento, por causa, assim, eu trabalhei 16 anos na Polícia Militar, trabalhei na Rota, tropa de elite, a população está insegura, mas quem está preso lá já está em segurança, ninguém vai entrar lá no presídio e fazer mal nenhum ao criminoso que está cumprindo pena em Curitiba. É, já vamos tratar desse assunto de segurança também, mas eu passo a palavra lá para Brasília, José Maria Trindade, para ver se ele tem mais alguma pergunta sobre esse tema. Tenho. Olha, capitão, é evidente que se trata de um gasto irrisório em se tratando de orçamento público federal, isso não é muito, mas é muito grande a abrangência moral desta decisão, porque é pouco dinheiro para o país, mas é muito em repercussão, no sentido de que as pessoas pagam as contas e depois, quando vão para casa, continuam pagando as contas. Eu vou defender aqui a inocência da Constituinte, porque eles imaginavam um ex-presidente da República ou em casa ou fazendo palestras pelo país. Mas não é palestras pagas com milhões de empreiteiras, não, palestras para ajudar o país a entender politicamente. Mas se esqueceram de dizer que um ex-presidente da República não poderia, dali para frente, se candidatar a nada, já que recebem segurança, salário, uma aposentadoria boa do dinheiro público, dos cofres públicos. Então, não deveriam se envolver em mais nada, nem mesmo em candidatura, é como, por exemplo, nos Estados Unidos. E a Constituinte, portanto, errou a não colocar na Constituição este impedimento dos ex-presidentes, inclusive, de roubar. Então, vamos lá. Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Fernando Henrique, Lula, Lula, Dilma, metade Lula, Michel Temer. Deixas aí, só pelos critérios, né, só José Sarney, que ainda não está condenado, e o ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso. E o resto todo ficaria sem esses carros novos. Eu fico com dozinha desses ex-presidentes de não trocarem os carros. Mas o senhor está certo. Eu queria perguntar o senhor, se o senhor vê a possibilidade de aprovação amanhã na comissão especial, na comissão mista de orçamento. Eu falei agora há pouco com o deputado Felipe Barros, do Paraná. Estarei presente lá, a partir das 14h30, na comissão mista de orçamento. E nós vamos fazer pressão aos deputados. E convido todos os telespectadores, os ouvintes, os que acompanham pela internet os pingos dos is, a fazer pressão nos parlamentares, deputados e senadores que acompanham a comissão mista de orçamento, para que isso seja aprovado. Como o Zé Maria Trindade bem colocou, é um gasto irrisório perto do orçamento da União. Mas eu acho que a economia moral que nós vamos trazer, proibindo que ex-presidentes condenados tenham direito a novos veículos, acho que isso é um ganho para o nosso país, de forma geral. Agora, deputado, em relação ao pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, eu já vi muitas notícias que o senhor é articulador desse pacote anticrime na Câmara dos Deputados, que o senhor teria sugerido uma mudança. Conta aqui para os ouvintes e espectadores da Jovem Pan, qual é a sua posição a respeito do pacote anticrime e da tramitação dele? É, 100% favorável, né, Felipe? A aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, ele traz inúmeros avanços em termos de atualização da legislação, que de fato vão garantir a queda da impunidade no criminoso. Porque hoje no Brasil, para o criminoso, o crime compensa, porque ele tem inúmeros benefícios. Dentro desse aspecto, eu passei de maneira bem voluntária, até por conta do partido que eu faço parte, o Progressista, né, que é um partido que não está na base do governo, mas eu tenho autonomia para trabalhar, para votações, e abracei essa causa e comecei nos bastidores a mostrar para os outros parlamentares, que talvez não tenham uma visão, uma experiência na área da segurança pública, a importância da aprovação. E a única observação que eu fiz de maneira muito humilde ao ministro Sérgio Moro, numa reunião com ele, foi uma questão que trata da lei de crime, dos criminosos que fazem parte de facções, de crimes organizados, facções organizadas. Em determinado ponto, ele diz lá que criminosos, líderes de facções criminosas, que forem presos e no ato da prisão estiverem armados ou com armas à sua disposição, passarão a cumprir pena diretamente em presídio de segurança máxima. E a observação que eu fiz combatendo o crime organizado na rota aqui em São Paulo por muitos anos, de que as lideranças de facções criminosas, eles não, nem sempre, ou quase nunca, estão em poder de arma de fogo. Ou seja, ou com um fuzil ou com uma pistola na cintura, normalmente se passam por pessoas que ou são empresários, engenheiros, e não está estampado ali na cara dele que ele é um criminoso. E solicitei uma alteração dentro do pacote anticrime que no transcorrer da investigação, que fosse sendo comprovada a liderança desse criminoso em qualquer facção criminosa, que ele passe sim a cumprir a pena em presídio de segurança máxima. E o ministro, de maneira muito humilde, como ele é mesmo, ele diz que no ato da elaboração a ideia dele não foi essa, foi justamente a minha interpretação, mas se inspirou uma dúvida, que nós lá no parlamento temos a soberania de solicitar essa alteração e eu já, de antemão, disse que eu farei. E você citou de passagem a sua experiência na Rota, que é uma tropa do Comando-Geral da Polícia Militar aqui de São Paulo. Como é que foi essa experiência? O que você trouxe dela? A experiência atuando no combate ao crime organizado, é o trabalho da polícia, Felipe, no Brasil, infelizmente, nós enxugamos gelo. Houve uma época aqui em São Paulo que se investiu na polícia, investiu no combate ao crime organizado e para investir na polícia tem que trabalhar com inteligência. Se trabalhando com inteligência policial, com a valorização, empregando a tropa, uma tropa treinada, o resultado ele vem. Só que, infelizmente, politicamente, atuamos aqui por cerca de quatro para cinco anos combatendo fortemente o crime organizado, as questões políticas elas acabaram prevalecendo, eu fui transferido da rota justamente por ter enfrentado os criminosos e é óbvio que sai para a rua para combater o crime organizado, o criminoso ele não vai te receber com um livro, como alguns pseudoespecialistas acham, eles vão receber a tiros e o revide era na mesma proporção. Em virtude disso, eu acabei saindo dessa tropa de elite, vieram as eleições, houve convite de alguns partidos para que eu me candidatasse e agora lá no parlamento eu posso, de fato, na comissão de segurança pública, da qual eu sou vice-presidente, levar à realidade o que o policial precisa e mais, não é o que o policial precisa, o que a sociedade precisa para ter uma polícia forte e para que possamos reduzir a criminalidade, acabando com a impunidade dos criminosos, que é o que existe no Brasil hoje. Capitão Guilherme Derrite, deputado federal pelo PP de São Paulo, muito obrigado pela sua participação e os pingos nos is, boa noite, bom trabalho. Prazer é todo meu, sou fã do trabalho de vocês, parabéns a todos aí que compõem esse brilhante quadro aí dos pingos nos is. do trabalho de sétimo al mundo. do trabalho de sétimo al mundo. Música Obrigado.